A cada um minuto, um líder vai ser escolhido para construir o parkour E quem ficar mais perto dele vai ganhar em primeiro, segundo ou terceiro lugar E o líder tá lá embaixo, como vocês podem ver E eu cortei caminho, não acredito, eu acho que eu vou ganhar, gente Ah não, eu caí Quase que eu consegui roubar, hein? Quase que eu consegui roubar, mas não consegui Quem será que foi? Será que já foi escolhido outro líder? Ah não, acabou Acho que foi a Angelina que ganhou em primeiro lugar essa Mas vamos ver a próxima quem vai ser o líder dessa vez Gente, eu sou a líder dessa vez, meu Deus do céu Ok, eu já fiz um caminho aqui, gente Eu quero tentar fazer um caminho super, super, super difícil para eles Para ninguém me alcançar Porque eu acho que se eu fizer um caminho e eles não me alcançarem Eu ganho, então Calma aí Gente, eu não faço ideia como é que funciona Primeira vez que eu tô sendo líder aqui Ok, colocar vários pulos Vamos passar aqui por dentro do negócio Para todo mundo morrer E conforme você vai alcançando níveis Você consegue adicionar mais coisas no seu lobby Caso você seja líder Tem 25 segundos, ninguém tá perto de mim Então, por enquanto tá de boa Eu queria conseguir subir ali em cima, gente Mas eu não sei Eu vou tentar passar por esse negócio aqui Calma Aqui, aqui, aqui Agora vai ficar difícil Agora vai ficar difícil Tem 7 segundos Ninguém tá chegando perto de mim ainda Meu Deus, tem uma barreira aqui Não Não, 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 não Não vai chegar perto de mim, não Não vai chegar perto de mim, não Não, não, não O quê? Não Ok, o Victor chegou em primeiro Mas o jogo deu tempo Para mais pessoas tentarem o segundo e terceiro lugar Mas olha, acho que o meu caminho foi difícil, hein? Ó, o Victor chegou em segundo lugar Será que alguém vai conseguir em terceiro? Eu acho que não, hein, gente Porque o caminho é muito longo Meu Deus do céu, explodi Duas pessoas tocaram no líder Ok, gente Eu estou com bastante pontos já O que será que eu posso comprar? Nossa, eu posso comprar várias coisas Mas eu ainda não tenho muitos pontos, não E se você ainda não deixou Deixa seu like no vídeo Eita, e lá vai Temos um jacaré, gente Eita, meu Deus Ele já começou botando um monte de bloquinho Ok E começou Nossa, essa aqui vai ser difícil Nossa, vendo agora como o meu corredor é muito mais difícil do que eu imaginava Mas tudo bem Que eu vou alcançar esse jacaré Custe o que custar, gente Vamos lá, vamos lá Tem moedinha aqui Eu quero moedinha também, hein Não, eu quero moedinha Não vou ficar pobre, não Gente, meu Deus Ele colocou muito pulo aqui Ok Nossa, a Rafa é boa, hein, gente A Rafa é essa aqui que está do meu lado Quer dizer, atrás de mim Mas eu estou na frente dela ainda Nossa, eu tenho 20 segundos, gente Meu Deus, ele está muito longe O ruim é que se tem alguém no início Eles podem cortar caminho Tipo, o doolingo que tentou cortar caminho Mas não conseguiu Tem uns segundos Será que eu vou alcançar ele? Ah, eu acho que eu alcanço, sim Porque o jogo vai dar mais um tempinho Não, não, por favor Não chega tão perto Senão as pessoas vão cortar caminho Agora ele não consegue criar mais obe, gente Eu acho que eu vou chegar em primeiro, hein Eu acho que eu vou chegar em primeiro Aê, eu cheguei em primeiro Nossa Gente, que emocionante Meu Deus do céu Em segundo lugar foi o Gui de novo E eu acho que mais ninguém vai conseguir alcançar, gente É isso mesmo O povo está parado lá, gente Meu Deus Ok, vamos lá Duas pessoas tocaram no líder Quem será o nosso próximo líder agora? Bom, eu acho que agora já vai revelar Quem vai ser o nosso líder Eita, o doolingo, gente Angelina E lá vai ela Já está criando obe Meu Deus, ali já vai começar difícil, hein Mas eu vou alcançar ela Porque todo mundo tem que deixar o like no vídeo agora Não Gente, eu já caí Será que eu consigo tentar de novo? Acho que sim, né Consigo, consigo Não Gente Meu Deus do céu Não, gente Vocês não deixaram o like no vídeo? É isso que está acontecendo? Não pode ser verdade Calma Que... Tá, só foi o início que foi difícil, gente Vamos ver se vai ter algum lugar para a gente cortar caminho Que eu tenho esperança que eu chego nela ainda Ou talvez não Porque ela está muito longe, gente Esse doolingo aí está muito... Está muito veloz, hein Muito veloz para o meu gosto Olha, fez até uma curvinha ali, gente Nossa, ela está muito longe Bom, aqui dá para cortar caminho pelo menos, gente Não Tem 15 segundos Ela está lá do outro lado Nossa, se eu tivesse esperado Talvez eu alcançava ela lá Gente, vai dar ruim para mim Vai dar ruim Dessa vez vai dar ruim Dessa vez eu não vou conseguir Não vai dar, não Ixi, ela já congelou Mas tem 4 pessoas na minha frente É impossível eu conseguir Mas eu não vou desistir dos meus sonhos Calma Eu tenho 30 segundos Por favor Não Vai dar tempo Uh Em 5º lugar, gente Em 5º lugar Mas eu cheguei E agora que eu reparei Que cada vez que a gente alcança o líder O tempo passa mais rápido Eu acho que agora vai ser Bob Esponja, gente Não sei porque eu estou sentindo que vai ser o Bob Esponja Que é amarelo E quadrado Eita, não Vai ser a Lisa, gente Gente, ela está off Eu acho, hein Será que ela está off? Se ela estiver off Dê o Bob que todo mundo ganhou, né Gente, vamos ver Vai começar Ela está off, gente Vamos lá para a próxima, então Eita, que agora é o Tete Gamer, gente Vamos lá de atrás dele Eu acho que a gente vai conseguir vencer fácil Porque ele não sabe construir caminho Ele não sabe construir o parkour Eu acho que a gente vai ganhar fácil isso aqui, hein Tete, não é querendo duvidar das suas capacidades Caso você esteja vendo esse vídeo Mas eu acho que a gente vai ganhar fácil, hein Gente, olha Ele está dando círculo aqui Se a gente morrer A gente volta facinho Tadinho, gente Mas vamos lá Eu estou perto dele Estou perto dele Aqui tem uma barreira Ok, é só cuidar para não cair Muito easy Muito easy Ai, gente É só cuidar para não roubar o meu lugar Meu Deus Quase que eu caí Aí chega lá, eu falo um monte e caio, né, gente Não, não, não Vou roubar o meu lugar Vou roubar o meu primeiro lugar Não Sai daqui Agora ele aprendeu a deixar difícil, gente Nos últimos segundos Calma, ele vai congelar Aqui, segundo lugar Segundo lugar eu garanti Meu Deus, o povo tentando se tacar dali Meu Deus do céu, gente Mas aí Acho que ninguém mais vai conseguir Três pessoas tocaram o líder Olha, gente Até que foram bem Vamos ver quem será o próximo líder E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Estou esperando o quê? Para se tornar um pandinho Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, hein Eita, quem foi? Quem foi? Ai, eu acho que é o... É o Victor, gente Meu Deus E ele colocou uma coisa ali Ai, eu acho que dá para colocar Vamos lá, vamos lá E foi Ui Meu Deus Ok Por enquanto eu estou na frente Gente, que caminho doido É esse que ele acabou de fazer Bom que eu estou pegando bastante pontos Olha ali na frente Meu Deus Ele está muito serelepe, gente Ele está muito serelepe Ele está pulando muito Não estou gostando disso aí, não, hein Meu Deus Calma Aqui Gente, eu acho que agora eu consigo o primeiro lugar de volta, hein Vamos lá Olha, eu acho que não tem ninguém atrás de mim Pelo que eu enxerguei É, não tem Tem, mas está longe Então eu acho que eu consigo, gente Se vocês acham que eu vou conseguir Comenta um emoji de panda aí nos comentários, hein Volte aqui, moço Não fuja Não fuja que eu estou atrás de você Ai, não, 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 não Não vai para lá, não Aqui Olha, ele até parou, gente Ele até parou assim Aqui Primeiro lugar Aê, gente Ó, essa aqui foi fácil Foi bem fácil até Quem será que vai chegar em segundo Lá vem o Bob Esponja Olha, ele podia ter cortado o caminho, gente Eita Quem será que vem agora? Vem lá Lá vem o Gui Lá vem o Gui Ele vai conseguir Uhul O Gui conseguiu também, gente Vai acabar aqui E vamos ver Quem vai ser o próximo líder Eita, gente Sou eu de novo Sou eu de novo Sou eu de novo Eita, gente Eita, minha gente Vou botar aqui, ó Que eles podem bater a cabeça Aqui, ó Se eu botar vários pulos aqui Calma aí Eu acho que eles já estão vindo, gente Ai, meu Deus do céu Não vou nem olhar para trás Ai, ruim que eu não tenho nível ainda Para botar aqui Ó, gente Então vamos passar por lugares estratégicos aqui Colocando vários pulos O Gabriel está muito perto de mim O Gui também O Gabriel é o que está de jacaré Para quem não sabe, gente Ai, meu Deus Eu vou ter que passar perto aqui? Não Não Não, 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 não Eu vou ter que voltar Não, gente Vai dar ruim Vai dar ruim Vou ter que cortar um caminho aqui Se alguém estiver vindo agora 12 segundos, gente Espero que eu não vejo ninguém atrás de mim Não Não Não, acho que ninguém está perto, hein Eu acho Estou congelada Vamos ver quem vai chegar Gente, o povo está dando uma volta Gigantesca Lá vem o Duolingo da Angelina Chegou a Angelina Eita Será que o Victor vai conseguir o segundo lugar, gente? Meu Deus Eu estou travada aqui no tempo Meu Deus do céu Aqui E em terceiro O Gui Aê Todo mundo chegou, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Fantástico De se inscrever aqui no canal O link do jogo vai estar na descrição Compartilha esse vídeo Para novos pandinhos Conhecerem o canal E para nós chegarmos A 2 milhões de inscritos Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas Uma das músicas mais famosas Do canal E se você acha que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natacha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo Fantástico